Junta com esse processamento de memória que é alterado, junta com outras coisas que acontecem no cérebro, que são, inclusive, já bem documentadas. E a pessoa, ela não consegue mais estar dentro do corpo dela, porque o corpo dela é o pior lugar do mundo pra ela estar. O que que era quando, antes de tudo acontecer... Exato. O que que era realmente a tua essência, a tua base? Exatamente. Eu acho que isso deve ser um grande desafio no teu trabalho terapêutico. Sim, eu acredito que, assim, a gama de experiências traumáticas que uma pessoa pode viver é gigantesca. Então, quem vai trabalhar com trauma, basicamente, vai trabalhar com... Vai navegar de tudo, vai pegar um pouquinho de tudo. Não, no oceano, com muito plástico. É muito. Não, porque não tem pedra, mas com muito plástico. A psicotraumatologia, né, que é o estudo da psique em relação ao trauma, é tipo um guarda-chuva gigante, né? Então, tem sub-áreas, né? Por exemplo, abuso sexual, trauma de guerra, pessoas refugiadas, traumas que têm a ver com apego. Então, tipo assim, é um mundo, né? Mas o que eu percebo, de forma geral, independente do trauma que a pessoa viveu, é que o trauma, ele vai levar realmente a essa... Eu chamo de desfragmentação. O que que é essa desfragmentação? Porque a memória do trauma, ela não é processada igual uma memória normal. Então, a pessoa é como se ela tivesse fragmentos de experiências traumáticas sendo amalgamadas ali na personalidade dela. Algumas ela tem consciência, outras ela não tem. Então, ela vai começando... E por conta da dissociação, que é muito comum em todos os traumas, ela vai se desconectando de si, porque tá insuportável ficar dentro de si mesma. Junta com esse processamento de memória que é alterado, junta com outras coisas que acontecem no cérebro, que são, inclusive, já bem documentadas. E a pessoa, ela não consegue mais estar dentro do corpo dela, porque o corpo dela é o pior lugar do mundo pra ela estar. Então, coisas simples, como o nível de saciedade, ou se eu tô com sede ou eu não tô com sede, ou se essa pessoa, eu tô me sentindo mal com ela, eu tô me sentindo bem, eu não consigo mais dizer, porque eu não tô aqui. Exatamente. E as nossas emoções, as nossas sensações, são nossa bússola. O nosso corpo é a nossa bússola. Então, sim, se alguém se aproxima de você e você sente um aperto, olha pra isso. Sim, pode ser um gatilho, mas pode ser também uma reação legítima. Se eu não tô mais conectada com isso, é óbvio que eu não sei os meus limites. Eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. E aí, são pessoas que eu imagino, imagino não, vi, e você tem muito mais dados que eu, no sentido de essas pessoas estão um prato feito pra entrar em relacionamentos tóxicos. Nossa, não só pra isso, pra desenvolver todo, acabou de sair uma meta-análise guarda-chuva com outras 14 meta-análises falando que o trauma triplica o risco de transtorno mental. A gente já tem, assim, informações robustas da correlação de trauma com os transtornos, não só os transtornos de trauma estressores, que aí não preciso nem falar, né? Já é, mas além disso, com transtornos ansiosos, transtornos depressivos, bipolaridade, apesar de ter o componente genético, também tem correlação. Aí seria um grande gatilho. É um gatilho. Que abre, né? Abre e, às vezes, piora o curso, mantém, enfim. Cronifica. Cronifica, borderline. Então, a gente tá falando que, assim, é basicamente um fator que vai gerar consequências na saúde mental da pessoa como um todo mesmo. Então, vai levar a relacionamentos abusivos, vai fazer com que a pessoa... Geralmente, a pessoa traumatizada, ela tem dois padrões. Ou ela vai ter um padrão altamente evitativo, é aquela pessoa que tem fobia de relacionamento, por exemplo. Ela não quer nem, não chega perto. Ou então, ela fica ali, dá uns beijinhos, mas na hora que aprofunda o vínculo, que ela sente... Saída emergencial. Exato. Ela arruma um defeito, né? Até me vem aqui a cabeça algumas amigas que, tipo, que tem esse padrão. A pessoa pode ser perfeita, mas na hora que começou a criar o vínculo, ela vai arrumar um defeito de qualquer jeito nesse homem pra poder se livrar do relacionamento. Porque relacionamento, pra esse cérebro, é perigo, né? Então, ou vai ter um padrão evitativo, ou vai ter um padrão onde essa pessoa, ela não percebe mais as red flags, as bandeiras vermelhas, os sinais de perigo, porque o perigo é o dia a dia dela. Todo dia ela tá... Exato. Aquilo era algo conhecido. É, a química daquele perigo é... Exatamente. É o feijão com arroz que ela come todo dia. Ela tá habituada a esse sinal de perigo. Então, quando o sinal de perigo chega, ela... Ah, tá. Normal, familiar. E vai aceitando, né? É o inferno conhecido. É o inferno conhecido. E aí a pessoa, obviamente, ela vai se jogar, por mais que todos os sinais estejam escancarados, ela não vai conseguir não ir. Ler. Não vai conseguir ler. E às vezes tem algumas pessoas que teorizam sobre, né, a compulsão, a repetição. Freud falava isso desde sei lá quando. Que é essa tentativa inconsciente de se expor a um gatilho parecido do seu trauma pra que você tenha uma nova oportunidade de reprocessar aquilo que tá escondido. É como se aquilo que tá escondido tá sempre procurando um jeito de... Eu tô aqui, hein? De vir, né? É. De aparecer. Você fingir quando eu existo... Mas eu tô aqui? Eu tô aqui. É como se fosse assim, eu vou repetir pra tentar ver se eu acordo dessa vez. Isso eu resolvo, porque a carga tá aqui ainda, né? A carga do trauma. Então é como se fosse o gatilho. O relacionamento abusivo desperta a carga como se fosse uma maneira inconsciente de você buscar a tua cura. Isso é um dos olhares, tá? Não tô dizendo que é o único, mas isso é um dos olhares. Mas é muito perigoso a gente olhar só por esse viés, porque desperta, mas se eu não tenho conhecimento... Ah, só surpreende. É um despertar pra aumentar. Pra fazer revivência traumática e você ficar num limbo. E você fica ali, você acaba a areia movediça. Nossa, amei a areia movediça. Amei. Você vai sendo engolido por aquilo que é a maioria das pessoas. Por isso que, assim, todo mundo que trabalha comigo, o nosso propósito é divulgar o conhecimento sobre trauma. Não só pra pessoas que trabalham na nossa área e tudo mais, mas pra todas as pessoas. Trazer isso inteligível, trazer pra todo mundo. Porque se a população tem mais conhecimento sobre isso, e esses assuntos, por exemplo, que a gente tá trazendo nesse podcast hoje, elas podem refletir e talvez interferir nesse momento da areia movediça. Pode ser o gatilho da busca certa. Exato. Exato. Não é? Exato. Exato.